Um dia você vai ouvir falar de mim Cresceu sozinho, mas venceu no fim Abandonado, nunca mais Sempre com um batalhão de fãs atrás Um dia essa sorte muda E eu vou mostrar que eu vim pra brilhar Vou ter fama, grana, carro e castelo Do vira-laça, caramelo, oh sim Um dia eu vou estrelar O meu próprio show na TV Colosso E vou ter a minha própria canção Pelo Caetano Veloso Que diz assim Mutarela 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 Ele é o cachorrinho Mutarela 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 Ele é o cachorrinho Mutarela Mutarela Um dia eu vou me tornar uma inspiração Lançar a minha linha de ração Já pensou? Abandonado Abandonado Não Nunca mais Sempre com um batalhão de fãs atrás Um dia essa sorte muda E eu vou mostrar que eu vim pra brilhar Vou ter fama, grana, carro e castelo Do vira-laça, caramelo, oh sim Um dia eu vou estrelar O meu próprio show na TV Colosso E vou ter a minha própria canção Pelo Caetano Veloso Que diz assim O quê? Mutarela 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 Ele é o cachorrinho Mutarela 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 Ele é o cachorrinho O que? O que que foi isso? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Chequinho! É o padeiro! O Mutarela não ia ficar de óleo! Ai meu Deus! Eu acho que eu acabei me distraindo E eu vou saber o que que eu faço!